Nós estamos aqui então no bairro Santa Clara, né? Acompanhando esse trabalho bacana, Alfenas Solidário, uma ação da comunidade de Alfenas, né? Viviane, o pessoal da cidade de Alfenas, encabeçando junto com o pessoal do Boracar. Eu estou com o motorista do Boracar, vamos conversar com ele, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Fazer o bem faz bem? Faz bem e a gente fica muito mais feliz de ajudar as pessoas, é muito melhor que trazer rundade, trazer doenças, essas coisas, mas traz esse trabalho para ajudar o pessoal, que é muito melhor. Parabéns para o Boracar. Obrigado e qualquer coisa nós estamos aí. Bom, agora nós estamos aqui com a Valdineia, que é uma das famílias que está recebendo aí essa cesta básica, gente. E sabe quem está presenteando? A comunidade de Alfenas, que é solidária e ajuda o próximo. Valdineia, qual é a tua palavrinha para a TV Gravo? O pessoal da Boracar trouxe uma cesta, fala para nós. Então, quero agradecer a quem está fazendo esse bem, né? A Bíblia mesmo fala fazer o bem sem olhar para quem. Aqui na minha casa o desemprego já bateu aqui na porta, já tem duas pessoas desempregadas. A gente realmente precisa da ajuda, né? Do próximo. E a Viviane está aí com esse trabalho bonito. A Viviane, o Boracar, que está entregando. Eu quero agradecer a todos que estão envolvidos. Eu não solicitei só para mim, mas para outras famílias aqui do bairro, que estão precisando também, que vocês já estão entregando. E eu só tenho a agradecer a todos aí que estão envolvidos aí. E muito obrigada, meu, muito obrigada em nome de todos que irão receber aqui. Gente, o obrigado vai para você, cidadão alfenense, que faz parte dessa corrente do bem aqui em Alfenas. TV Grava, um novo jeito de ver TV.